Amigos do portal J124 horas, bom dia! Você conhece, amanhã do dia, eu tô danado pra esquecer a data, amanhã do dia 6 de agosto, sábado, sábadozão de tranquilidade, assim a gente espera, né? Você sabe o que é a saída temporária, né? Aquele direito que os presos têm, nas principais festas do ano, de passar com a família. Saídinha de Natal, Dia das Mães, e assim por diante. Essa saídinha já fez absurdos, e os que dela fazem uso, também fizeram. Já aconteceu crime cometido por, inclusive de homicídio, cometido por pessoas durante a saídinha, e que não voltaram mais dessa saídinha. Tivemos o caso absurdo da mulher que matou os pais, receber saídinha do Dia das Mães. Olha o cúmulo do absurdo, né? Parece, tá chegando a final, já foi aprovado na Câmara, né? E tudo leva a crer que o fim da saídinha é o começo da justiça. Se já existe progressão de pena, já existe inúmeros benefícios, é bom que isso se reduza. Essa política de favorecer quem é contra a sociedade, quem vive fora da lei, não é para existir. A gente ouve político dizendo que ao invés de construir presídio, tem que construir escola. Filha da mãe, constrói os dois. Escola para quem quer, presídio para quem precisa. É opcional, não pode se construir o dois, não? Essa política de desencarceramento, sim, aí quem está preso é a população. Você vai fazer uma casa, primeiro preocupação é com a altura do muro. Você chega numa loja no centro de Floriano, o dono da loja, os funcionários estão trancados. Graças a Deus, pouco a pouco a coisa está mudando. Vamos cobrar mais para ter mais mudança. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está 124 horas com você.